A Alpine é a nova líder do meio de pelotão? Qual a real performance das equipes? Dá para atirar por Barcelona? O carro da Red Bull está sendo moldado ao Verstappen? E Mercedes, finalmente chegou? Vamos responder tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Temos camisetas e moletons excepcionais na paddock BR, com o cupom Ressaca F1 você tem desconto e frete grátis para esses produtos de alta qualidade, 100% algodão e não encolhem, então todas as equipes de pilotos, camisetas especiais na paddock BR, você confere aí na descrição o link, assim como também na Instant Gaming com os melhores preços para jogos e gift cards que você vai encontrar, então entra aí no link na descrição. Tem também links da Amazon para você que quer comprar aí produtos da Amazon e ajudar o canal. Bom, vamos falar então sobre o que os membros estão perguntando, muito ainda sobre o Grande Prêmio da Espanha. E quero começar com a pergunta do Vitor, que está falando o seguinte, Matheus, boa noite. Seria adequado pensar que nesse momento o mau desempenho do Pérez pode estar ligado ao fato do carro estar sendo mais moldado ao Max, para ele sem ao menos, para ele sem ou menos, ser ou menos ameaçado possível, acredito? Fico na dúvida quanto a RBR pode estar ajudando e atualizando o carro mais ao estilo do Verstappen de forma a não correr o risco de perder o título para tentar fazer os dois pilotos andarem bem. É uma pergunta interessante que envolve várias coisas, porque é o seguinte, essa história do carro é feito para um ou para outro, nós já abordamos aqui algumas vezes com o seguinte, o carro na sua concepção no início do ano, ele é feito para ser o mais rápido possível, os pilotos nem participam dessa fase de desenvolvimento. Quando o carro vai começando a ir para a pista, os pilotos vão dando ali o feedback, sim, os pilotos têm um poder de falar, olha, isso aqui precisa melhorar, aquilo, outro, e aí você pode ter uma Red Bull levando mais em consideração o feedback do Verstappen. Se é isso que eles estão fazendo, não tenho como afirmar. Não ficaria surpreso, porque o Verstappen é o primeiro piloto, mas nesse caso, como o Verstappen é um piloto muito mais adaptativo do que o Pérez, o Verstappen já pilotou carros totalmente diferentes e andou muito bem em todos eles, seria mais fácil a Red Bull entregar um carro mais ao estilo do Pérez, para o Verstappen continuar andando bem e o Pérez também melhorar a performance, mas ainda assim é uma deficiência do Pérez por si só. Agora vamos para algumas perguntas relacionadas a meio de pelotão, a performance geral. O Iago está falando salve, Matheus, com Gasly ou com P9 e P10 e Stroll P12 e P14. É cedo para afirmar que a Alpine é a quinta força desbancando a Aston Martin? Quem também vai perguntar sobre a performance geral das equipes é o Robert. Matheus, você acredita que esse GP mostrou realmente onde estão as equipes, ou existem algumas que podem estar em posições diferentes? Será que Ferrari, mais uma vez, tem um carro forte apenas em pistas específicas? Aí você tem o Iakov colocando aí, fazendo exatamente a mesma pergunta do outro ali. Ou é o mesmo cara, ou vocês fizeram exatamente a mesma pergunta, o Iakov e o Iago. Não sei agora, acredito que seja o mesmo, né? Porque é a mesma pergunta, ainda mais falando da Aston Martin. Acho que é o mesmo, mas enfim, está registrado aí se for pessoa diferente. E o Gustavo também coloca, Vamos falar sobre o meio de pelotão, podemos ver que outras equipes vêm resgatando alguns pontos nessas corridas. Qual dessas equipes está se destacando das demais? Então essas são as perguntas sobre meio de pelotão. Sim, hoje a Alpine está demonstrando uma evolução. Não significa necessariamente que nas próximas provas eles estarão ali dominando aquele meio de pelotão. Só que como a Aston Martin é um caranguejo, né? Os caras só estão andando para os lados e para trás, eles não andam para frente. E as outras equipes não têm o mesmo poderio de atualizações. A Williams não tem a mesma capacidade, a Haas não tem a mesma capacidade, a Sauber não tem. A Visa, a Visa que a Shepp até tem. Ela pode ser que dê uma brincada ali de vez em quando. Mas hoje a Alpine, que está compreendendo um pouquinho melhor o seu carro agora, e que chegou o Briatore, né? Que a gente até já está brincando aí nas redes sociais, que só do Briatore ter chegado no box o carro já ganhou dois décimos. e você tem uma possibilidade de investimento de uma equipe de fábrica, então a Alpine hoje ela está despontando com uma equipe que vem para liderar o meio de pelotão, que é o que a Alpine faz há anos e anos e anos. A Alpine briga sempre para ser a líder de meio de pelotão. A diferença é que a McLaren brigava ali também e agora foi lá para frente. A Aston Martin ano passado brigava na frente, aí agora estava indo para o meio de pelotão. Aí você tinha a Mercedes também brigando ali e tal, agora a Mercedes já está lá na frente de novo. Então a diferença é que a Alpine está sempre naquele meio e as outras vão ou melhorando ou piorando, e a Alpine fica ali sempre. Esse ano começou mal, agora está melhor. Já sobre o desempenho geral das equipes, a pista de Barcelona tende a dar um espectro muito bom do que é a temporada mesmo. Só que nós temos que levar em consideração que muitas atualizações vão chegar. Então essa ordem de forças pode mudar muito. Se você viu o vídeo de ontem, o segundo vídeo de ontem, em que falamos dos dados do Grande Crime da Espanha, você vai ver que existem gaps grandes entre as equipes. As quatro primeiras estão muito à frente da Alpine. Já a Alpine está um pouquinho à frente, não lembro agora qual é a outra, que já está muito à frente das duas últimas. Então existe gap entre pelotões, vamos assim dizer, um gap grande entre pelotões. E essas atualizações podem dar uma mexida nesses gaps, seja diminuindo, seja alternando equipes. Então é sim um bom indicativo, mas nós não podemos ignorar que existem atualizações que devem sim fazer efeito nas próximas provas. É só uma questão mesmo de esperar para ver o que vai acontecer. O Gustavo está perguntando se o carro da Ferrari não parecia tão bem na pista, se é por conta de não entender o pacote ou se o pacote realmente é nada demais. E aí a gente volta até para a pergunta anterior aqui, foi feita sobre a Ferrari lá do Robert, né? Basicamente, o que nós temos é uma Ferrari que tem prometido melhorias, mas não tem entregado essas melhorias na pista. No qual ele até faz uma graça, mas quando chega na corrida, pelo visto, eles não conseguem manter o mesmo ritmo. E isso aconteceu tanto ali no Canadá, que nós vimos que foi um desastre total, quanto agora na Espanha. O que isso significa? Que se a Ferrari não está compreendendo o seu pacote, o que eles têm que fazer então é analisar ao máximo esses dados e começar a compreender, porque Mercedes está chegando, McLaren está brigando com a Red Bull, e a Red Bull já estava à frente mesmo da Ferrari. Então a Ferrari também está tendo uma performance que está ficando para trás. Ela começou como segunda força e agora está ficando como terceira ou às vezes, como foi o caso do último grande prêmio, quarta força. É um problemão para a Ferrari realmente. Ou você está tendo um sério problema de correlação, ou você está tendo então um problema de compreensão desses dados para poder ter um ajuste fino para a corrida. Se a Ferrari vai conseguir ou não, só o tempo dirá. Hoje eu prefiro manter o pé um pouquinho atrás, tipo, pode ser que o carro ainda tenha muito potencial, mas vamos começar a achar que a Ferrari realmente está ficando um pouquinho para trás, porque é o que parece. O Petrov está perguntando, Matheus, desconfiei daquele forte ritmo da Mercedes em Montreal devido às condições favoráveis à janela de performance. Mas agora em Barcelona, com condições opostas, ou seja, uma pista mais quente e que desgasta bastante os pneus, foi surpreendente. Acredita que a Mercedes chegou no bolo de McLaren em Ferrari ou ainda acha que pode ter tido fatores circunstanciais dessa prova de Barcelona? Eu acho que tem um pouco dos dois aí. O que acontece? A Mercedes foi bem em circunstâncias opostas. Isso realmente tem que ser levado em consideração. Só que também devemos dizer que, além da condição ter sido muito favorável no Canadá, em Barcelona, nós temos uma Mercedes que costuma andar bem nessa pista. Nos últimos anos tem sido assim. Então pode ter um leve toque de circunstância também. Só que a nova asa da Mercedes, que curiosamente tem o mesmo esquema da asa da McLaren aí de flexibilidade, parece ter resolvido muito dos problemas de correlação. Tanto é que é a terceira corrida consecutiva que a Mercedes fala que os problemas foram eliminados, ou seja, agora tudo está funcionando certinho, bonitinho. Se realmente for esse o caso, agora a Mercedes tem uma plataforma estável para poder desenvolver e muito mais tempo de desenvolvimento no escalonamento daquela possibilidade de desenvolvimento de CFD e tudo mais para alcançar as rivais. Então a Mercedes pode vir a crescer, principalmente para o ano que vem. Só que assim como a questão do pacote da Ferrari, ou até mesmo como nós falamos sobre a melhoria da Alpine, é necessário esperar ainda mais algumas provas. Na Áustria, a própria Mercedes já fala que não deve ir tão bem. Só que em Silverstone, o Toto Wolff falou que deve ser uma pista boa para eles. Então vamos ver como a Mercedes se comporta nessas circunstâncias. Se ela tiver um desempenho legal na Áustria e também em Silverstone, a gente fala, ok, chegou. A Mercedes agora tem uma plataforma boa para quem sabe daqui a um tempo brigar mais à frente por vitórias. Até lá a gente só espera e vê no que vai dar. Essas foram as perguntas dos membros de hoje. Vocês estão mandando muitas perguntas no Insta também, eu estou respondendo lá vocês, eu estou respondendo nas caixinhas de perguntas, está sendo bem legal. E no Insta eu vou postar aquele vídeo lá, eu acredito que amanhã sai aquele vídeo do vencer por dois segundos ou por vinte é a mesma coisa. E também eu vou fazer o somatório final aqui da segunda miniatura, que eu estou devendo para vocês aqui, para mostrar quem ganhou a segunda miniatura e a gente já está indo para o meio da terceira miniatura. Um grande abraço, valeu e falou!